Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão importante para você. E eu pergunto, você está praticando, você está colocando isso no seu dia a dia? Isso é o mais importante, tá? Então depois de eu ouvir essa sacada de hoje, procure ver de que forma você pode estar aplicando esse conteúdo no seu dia a dia para que você possa realmente saber se isso faz sentido para você, tá? Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, continuar apenas resistindo ao mundo, à sua volta, equivale a botar lenha numa fogueira e esperar que ela apague. Mude sua vibração interna se quer ver um mundo novo em torno de você. É o seguinte, gente, o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Bom, então se você disser para ele assim, se você disser, eu não quero pensar no macaco colorido. Você já estava pensando no macaco colorido, tá certo? Então a mesma coisa que você, o seu cérebro sempre vai entender, vai direcionar a sua energia tanto para uma coisa que você está querendo muito, como uma coisa que você não está querendo muito, tá? Então simplesmente você resistir, está resistindo às coisas do mundo, está só uma pessoa negativa, que só reclama, que só se queixa, que fala disso, daquilo, que está o tempo todo ouvindo coisas negativas e fazendo críticas, isso significa como se você estivesse atraindo para você essa realidade aos montões. Quanto mais você fala da mesma coisa, você resiste àquilo, à mesma coisa, você se reúne com pessoas para resistir, para criticar uma mesma coisa, entendeu? Aqueles padrões negativos que é tão comum na nossa cultura, entendeu? Então o que acontece? Você está exatamente aumentando a sua capacidade de atrair aquilo que você resiste, tá certo? Então se você está querendo que as coisas mudem na sua vida, você tem que começar a fazer as coisas diferentes. Não tem sentido você estar fazendo tudo igual, não tem sentido você falar sobre as mesmas coisas, conversar sobre as mesmas coisas, encontrar as mesmas pessoas e muitas vezes estar nesse campo de negatividades, entendeu? E estar esperando que o mundo seja florido para você, não tem sentido isso. Então procura caprichar, procura observar isso aí, sair da resistência e observar o que é que você quer. Para de negar as coisas, para de negar e dizer o que é que você quer. Começa a dizer o que você quer, porque quando você está negando algo, você está se conectando a ele e está atraindo mais e mais desse algo para a sua vida. Certamente você já deve ter observado isso. Quanto mais você fala daquilo, quanto mais você fala daquela pessoa, a pessoa aparece na sua frente, entendeu? Então é assim que acontece, porque na verdade nós vivemos num mundo que está sendo governado pelas vibrações. A lei da atração mostra isso, é o seu estado vibracional, é o seu ponto de atração que está fazendo com que as coisas sejam atraídas para a sua vida. E você mudando isso aí, sua vida certamente vai mudar. Então se gostou, põe em prática, depois comenta aí para a gente, tá? E deixa a sua curtida e assina, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo esses conteúdos diários. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?